É, realmente esse bagulho que tu fez aí é um risco fodido mesmo, porque, é, bom, pelo que a gente manja mais ou menos de YouTube, que, né, nada é claro, as coisas tem que ir tentando, aí mudam sem aviso, é, porra, a princípio o cara que se inscreveu lá no teu canal, antes de tu começar a fazer isso aí, se inscreveu pra ver Minecraft, a princípio, né, mas aí tu foi fazendo essa transição devagarzinho, foi assim que rolou? Tipo, é, eu, na época eu postava quatro vídeos, né, por dia, e os quatro eram de Minecraft, aí eu comecei a postar vlogs, tipo, às vezes, e os vlogs pegavam bastante visualização, galera curtia, assistia, e aí eu falei, pô, estão dando mais view que o Minecraft, né, tipo, instantaneamente, né, e aí eu peguei e falei, tá, vou tentar colocar dois, aí eu comecei a colocar dois, dois Minecrafts, aí eu comecei a perceber que o, o YouTube não conseguia manter dois conteúdos, por quê? Porque eu, ele divulgava o, o Minecraft, e a galera que assistia vlog, não, não assistia o Minecraft, então, é, ele funciona muito por algoritmo, né, tipo assim, ah, pegou e divulgou o Minecraft, o próximo vídeo que vier de Minecraft, vai divulgar pra todo mundo, só que a galera de vlog não assistia, então o próximo vídeo de Minecraft vinha abaixo, aí a mesma coisa que acontecia com o vlog, divulgar o vlog, a galera de Minecraft não assistia, então ficava aquela coisa, tipo, enquanto um tá alto, o outro tá baixo, enquanto um tá alto, o outro tá baixo, e aí, é, chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso fazer, eu preciso mudar, totalmente, aí foi quando eu comecei a postar quatro vlogs, e tipo, na época isso daí era impensável, né, postar quatro vlogs no mesmo dia, aí eu sentei, pensei, falei, pô, não, eu vou fazer um, um vídeo vai ser disso, um vídeo vai ser daquilo, um vídeo vai ser, e aí eu comecei a postar com mais, mais frequência, mas também na época eu não tinha uma estrutura, eu tinha um editor, né, então, eu comecei a montar uma estrutura, uma casa de gravação, que a galera iria lá, e aí comecei a aumentar, e aí foi... Tu mora naquela casa lá? Não, não, lá é uma casa... Lá se vão produzir? É, a gente chega lá dez, onze da manhã, grava até o fim da tarde. E aí, Obrigado.